O candidato do PSOL esteve hoje no centro da cidade. Ao lado da candidata a vice, Luciana Boatê, Marcelo Freixo fez panfletagem durante uma caminhada na Avenida Rio Branco no fim da manhã. No trajeto, além de distribuir santinhos, conversou e fez selfies com eleitores. Marcelo Freixo disse que todos os dias, 3 milhões de pessoas se deslocam para trabalhar no centro e que pretende mudar essa situação. A proposta do candidato do PSOL é criar polos de trabalho no Meir, Zona Norte, em Campo Grande e Zona Oeste. Para Marcelo Freixo, isso ajudaria a descentralizar a economia, produziria mais empregos e resolveria parte do problema de mobilidade do Rio. É preciso ter uma secretaria de planejamento para que pense a cidade, para que planeje a cidade. Eu acho que você pode estimular novas empresas, polos gastronômicos, tanto em Campo Grande quanto no Meir, que são geradores de emprego. Isso faz com que essa população não precise vir para o centro todos os dias, resolve o problema da economia, gere emprego e resolve a mobilidade urbana do Rio.